Santinha na rua, puta na cama, tipo de perfil que o Zigão gosta Festa de família, ela se comporta, só que na Brasília ela se solta Os pais queria empresar, ela prefere os criminosos O bigode em corte alinhado que maltrata e faz gostoso Os pais queria empresar, elas preferem os criminosos O bigode em corte alinhado que maltrata e faz gostoso Deve ser foda, deve ser foda Cria filha pro mundo, pros meninos atacar piroca Deve ser foda, deve ser foda Cria filha pro mundo, pros o Zigão tacar piroca Deve ser foda, deve ser foda Cria filha pro mundo, pros o Zigão tacar piroca Deve ser foda, deve ser foda Cria filha pro mundo, pros o Zigão tacar piroca Me desculpa pai, me desculpa mãe Willi, eu vou sair pro chefe, já sinto um ignorante Quando eu hentei pela primeira vez Confesso, me apaixonei, confesso, me apaixonei Quando eu conheci os faz, fui logo pro setor Vem o DJ, e de quatro me botou Vem o DJ, e de quatro me botou Vem o DJ, e de quatro me botou Deve ser foda, deve ser foda Cria filha pro mundo pro Renan tacar piroca Deve ser foda, deve ser foda Cria filha pro mundo pro Zigão tacar piroca Zantinha na rua, puta na cama Tipo de perfil que os irmãos gostam Vesta de família, ela se comporta Só que na Brasília ela se solta Os pais queria empresar, ela prefere os criminosos O bigode em corte alinhado que maltrato e falha gostou Os pais queria empresar, elas preferem os criminosos O bigode em corte alinhado que maltrato e falha gostou Deve ser foda, deve ser foda Cria filha pro mundo pro Renan tacar piroca Deve ser foda, deve ser foda Cria filha pro mundo pro Zigão tacar piroca Deve ser foda, deve ser foda Cria filha pro mundo pro Zigão tacar piroca Deve ser foda, deve ser foda Cria filha pro mundo pro Zigão tacar piroca Me desculpa pai, me desculpa mãe Eu vou sair pro chefe da cintura ignorante Quando eu sentei, pela primeira vez Converso e me apaixonei, converso e me apaixonei Quando eu conheci o espaço, fui logo pro setor Veio o DJ e de quatro me voltou Veio o DJ e de quatro me voltou Veio o DJ e de quatro me voltou Deve ser foda, deve ser foda Cria filha pro mundo, pro igreão tacar piroca Deve ser foda, deve ser foda Cria filha pro mundo, pro zigão tacar piroca Deve ser foda, deve ser foda